Um homem foi preso por agredir a própria mãe na zona rural de Terezinha. Pra que dor maior pra gente que é filho? Pra gente que tem a nossa mãe, pra gente que ama a nossa mãe e vê uma porcaria dessa fazendo algo desse tipo? Sabe o que ele queria? Agrediu a própria mãe pra comprar drogas. Drogas! Confira detalhes da matéria. Policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar do Piauí prenderam na manhã desta segunda-feira, na região do povoado Humaitá, zona rural sul da capital piauiense, um elemento acusado de agredir a própria mãe e as irmãs. A polícia foi solicitada no local e ao chegar se deparou com o mesmo e o conduziu até a central de flagrantes da capital para serem feitos os procedimentos cabíveis. Muito obrigado pelas informações, meu caríssimo Tony! Eu não fiz, até hoje o Tony já mandou duas ou três, melhor, três informações importantíssimas pra gente e até agora não fiz. Não eleveu o Tom! 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 Tom e Silva! Tom e Silva! Muito obrigado por essas informações, viu? É lamentável a gente trazer algo desse tipo, né? Nós como filhos, de verdade, você que ama sua mãe, imagina aí, rapaz, imagina aí, que coisa!